E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Thiago. E esse é o nosso canal Augusto Vlog. Bom galera, hoje a gente vai fazer... a gente vai dar uma volta aí, vai dar uma andada, dar uma passeada. Nossa, tá aparecendo todos os meus bigodes. E a gente... calma, boba! Pode falar desses bigodes feios, cara. Acho que é feio. Tô fazendo um take do meu bigode, cara. Mentira, eu vou raspar de hoje. É nóis. E a gente vai dar uma passeada e a gente vai gravar pra vocês aí, porque faz um tempinho já que a gente não passa. Tempo não grava e é isso aí. Tamo junto. É nóis. E vamos pro vídeo. E é nóis. E vai. E é nóis. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mostra aí, o que que é? Primeiramente isso aqui é isso aqui, tá ligado? Aí dá pra você ver as paradas e é mais ou menos isso aí, falou Segura meu celular, porque se cair não vai dar tanta... Eu vou cair mano, esse trem já é muito escorregadíssimo Dá um impulso cara Eu sei, eu quero... Pule e dá um impulso, escorrega e dá com a boca aqui Eu tô com medo de... A CIDADE NO BRASIL Vai bichona Vai dar merda Olha só que menino fraco Não é fraquice Não é fraquice Vai bichona Vai bichona Vai bichona Tô fazendo da minha vida gente Tô gravando tio, tira minha porra lá Eu tirei mano, vai, faz a pose Parece pose spider Boa demais, boa demais Ganhou o dia hoje cara Não, agora tem que descer que tá todo mundo dizendo O pai só falece pra dar oi Ó o bigodão Boa! Gustavo e essas fatinhas dele, não falam nada É Sai daqui Não vou te zoar Se eu te zoar eu vou cair com meu celular na água Ó Viu pra lá e tal Ano ali O nosso tripé estragou E é isso aí galera Agora a gente vai ver um steakzinho e é nóis É É É Vou provar pra vocês que o canal do Steve Vlogs também é parkour É É É É É É Olha lá Ah Agora sumiu, mas tinha um lagarto ali Olha o lagarto ali Olha o lagarto ali Sem lagarto aqui do Paraná A gente tá aqui agora na Serra Agora a gente vai gravar aqui o centro histórico da cidade Ah só a gente começou a gravar que passou É Tinha um carro Agora começou a passar caminhão, avião, tanque de guerra e tudo mais Mas enfim A gente vai gravar o centro histórico da cidade agora Vai mostrar pra vocês Vamos aí no bagulho chá Tá ligado É isso aí Tudo isso depois eu mostro É O barrigo tá bem grande Então Então vamos aí É nóis Olha o garfitão aí Tô 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 Achei um negócio que parece Gustavo E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Gusti Vlogs Se você gostou já deixa seu like aqui no canal Compartilha com seus amigos Se inscreve que os próximos vídeos que estão vindo por aí vão estar muito monstros E cara, deixa seu comentário, sua opinião aí O que a gente pode melhorar no canal Curte a nossa página no Facebook Que lá a gente vai estar postando todas as atualizações do canal E falou, é nóis e fui! Tchau, tchau!